Dois Dedos de Conversa Todos os dias Dois Dedos de Conversa Uma rúbrica de João Figueiras e convidados Na Alvor FM Estamos em antena com o nosso colaborador habitual, Tony Mel que sempre com grande oportunidade nos traz aqui as suas crónicas Bom dia, Tony, para hoje o que nos trazes? Bom dia à Rádio Alvor Hoje trago Costa a navegar à costa Os últimos tempos não têm sido fáceis para o governo Costa, no seu costumeiro e já conhecido drible à situação, situações que lhe são menos favoráveis multiplica-se em declarações, entrevistas a rádios e televisões consideradas oportunas face ao belíndere da atualidade que vive o país e que Costa interessa justificar Aparece sempre a explicar o inexplicável e no contexto de pessoas com medidas pontuais de duvidoso alcance e que apenas mitigam o problema As greves, as manifestações sucedem-se por todo o país Os trabalhadores, nomeadamente os professores, pessoal não docente, pessoal da saúde, maquinistas e outro pessoal da CP e os oficiais de justiça, entre outros, querem melhores condições salariais e de trabalho Surgiu agora uma nova vaga de manifestações de pessoas a pedirem casas Numa delas, em Lisboa, houve desacatos e obrigou mesmo à intervenção da polícia Houve logo quem, entre os usuais contestatários, houve quem exorzisse os agentes e até os que tivessem apedrejado e dirigido palavras insultuosas O costume, a polícia é um bando de malandros e os meninos e as meninas uns santinhos Há razão para as pessoas estarem tensas com a situação no país Ordenados baixos, inflação alta, casas a preços e juros de empréstimos exorbitantes E o que fez Costa, disse o governo, tomou medidas em compulsão de alcance duvidoso O Estado está a tornar-se uma entidade de caridadezinha Faltando, sim, medidas que ataquem o problema e que se promove uma reforma capaz de mudar o país para melhor Na lista da Europa, estamos quase no último lugar Já fomos até passados pela Roménia Que entrou de nós, depois de nós, não é, como se sabe Costa enche a boca com o PRR O célebre Plano da Resiliência E para que servirão estes milhões do plano? Pelo que se tem dado a ver, o dinheiro tem servido, na minha opinião, para mais do mesmo Para obrinhas e apoios de reflexo ínfimo E que não terão para o país um efeito mobilizador Estes milhões terão o destino improdutivo de muitos outros ao longo de décadas O país registratura-se, reforma-se, não creio Quanto à questão das rendas especulativas, o que esperava o governo? Estão em Portugal cerca de 250 mil brasileiros, milhares de indianos Outros tantos de paquistanias e bangladegianos Milhares de franceses e agora também começam a vir os americanos Com o maior poder de compra Os imigrantes juntam-se, alugam casa, vivem ao monte e vivem a renda em si Isto obriga, claro, à inflação E o que fez o governo? Quer tomar posse das casas devolutas e arrendá-las a um preço por si definido Isto é legal? Dispor de prioridade dos outros? No pré que ocupavam-se as casas e era o povo Agora é o Estado a fazer algo menos próprio Entretanto, os meninos e as meninas manifestam-se pelo país Mostrando quem são ou quem está por trás E o doutor Costa vai saindo de vez em quando Com uma das suas habituais compulsões Desgarradas sem grande efeito Senão o da querida adivinha Há que manter conta certas Diz o senhor e o senhor Medina O senhor Costa e o senhor Medina Nós sabemos como eles o conseguem Não investindo, retirando verbas essenciais em vários setores E dando salários baixos E jogando com as reformas a seu belo prazer Gosta, como sempre, a navegar à costa Bom dia, caros ouvintes Bom dia, João Bom dia, Tony Melo Obrigado pela tua colaboração Um grande abraço Dois Dedos de Conversa Todos os dias Dois Dedos de Conversa Uma rúbrica de João Figueiras e convidados Na Alvor FM Dois Dedos de Conversa Dois Dedos de Conversa Dois Dedos... Dois Dedos de Conversa